Fala Furiosos, como vocês estão? Aqui é o Japa Furioso e hoje estamos aqui na BGS 2016 para mostrar para vocês tudo o que aconteceu, tá certo? Nós vamos no Caipira só mostrar um pouco do Caipira Visita, está aparecendo aqui no canto da tela e no Caipira Visita vamos mostrar os stands, tudo o que rolou aqui na Brasil Game Show 2016, tá certo? Então é isso aí, confira aí com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara é amigo dele, é amigo dele, é amigo dele, é amigo dele Quem está torcendo para Laís? Muito bom, muito bom Olha aí Olha aí Laís, 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 Laís We're about to talk it in Talk it We're about to talk it in Tum, 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 T Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí